Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a presença. Eu sei que hoje é um dia um pouco atípico, mas é sempre um dia importante para quem quer aprender. Então, eu vou falar um pouco sobre venda. E falar um pouco sobre venda, principalmente nessas palestras que eu tenho dado, junto com contadores. Geralmente, o contador tem aquele perfil um pouco mais tímido. Aquela pessoa que conhece muito, que sabe muito e que fica ali analisando e muitas vezes perde a oportunidade de aparecer mais. Então, eu vou falar sobre como vender melhor o seu produto. Para lembrar de mim é fácil. Imaginem o Felipe Massa. Todo mundo sabe o que é o Felipe Massa, corredor de Fórmula 1? Imagina o Felipe Massa dando um pé-pé para mim subir numa grande figueira. Eu não sou o Felipe Massa, mas eu sou o Felipe Figueira. E quando eu falo em produto, vocês já se viram como um produto? Quem é que já se viu como um produto? Será que a gente pode se ver como um produto? Então, vamos lá. Já que vocês me conheceram, agora eu tenho que conhecer vocês. Ao toque de três, todos vocês vão dizer o nome de vocês ao mesmo tempo. Tudo bem? Um, dois? Tá bom, agora a gente já se conhece. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o futuro. Como é que vai ser o futuro? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem chegar no futuro antes? Vocês lembram daquele filme de volta para o futuro? Quem é que lembra? E o que que existia, né? Era um almanac. O que que tinha nesse almanac? Que era o Biff, né? O Biff, ele era um cara que sabia todas as apostas do futuro. Porque ele tinha esse almanac. Ele tinha ido lá no futuro e tinha buscado. Se vocês viram, né? O que ele fazia para poder ser tão rico? E a gente tem que trazer essa analogia para a nossa vida. Como é que a gente faz para ter cada vez mais sucesso e para ser mais rico? A gente tem que aonde? A gente tem que ir no futuro. A gente tem que descobrir uma coisa que as pessoas não pensaram ainda. Porque o que adianta a gente descobrir uma coisa que já está na revista Veja? Não adianta nada? Todo mundo já está falando sobre aquilo, todo mundo já sabe. É que nem o Bitcoin, né? Alguém já ouviu falar de Bitcoin? O Bitcoin custava 100 reais, né? Há uns 3 meses atrás. Hoje já está valendo 3 mil. Por que? Todo mundo descobre e aí todo mundo vai lá e compra. E aí o que acontece com o preço? Sobe. Aliás, essa estratégia utilizada por muitos investidores, né? Tipo o George Soros. O que ele faz? Ele vê uma empresa e aí a empresa está indo mal para caramba. Aí o que ele faz? Ele começa a comprar as ações e compra muitas ações. E aí o que todo mundo faz? Caramba, o George Soros está comprando essas ações. O que eu vou fazer? Vou comprar tanto? Bem. E aí o preço? E aí o George Soros faz o quê? Vende. Sabe quanto o George Soros fez com a compra das ações da Petrobras? 2 bi em um mês. A ação bateu 8,43 centavos e aí ele começou a comprar. O negócio começou a subir. Então eu não vou apostar porque o cara está indo junto. Então a primeira lição, a primeira dica aqui é a gente estudar. A gente tem que imaginar o futuro e estudar sobre esse futuro. Para que a gente não caia como muitas pessoas, né? Que vão... Ah, eu vou na... Se aquele cara foi, eu vou. Mas ele tem o plano dele. Então como é que o contador pensa esse futuro? Então já que vocês me conhecem e eu conheço vocês, agora é bom vocês se conhecerem um pouquinho melhor, né? Então nas minhas palestras a gente sempre faz uma brincadeira, uma dinâmica. Por favor, todo mundo de pé. Então vocês vão encontrar um parceiro e aquela brincadeira antiga, né? Vocês vão falar duas verdades e uma mentira. Ok? Escolha uma dupla aí. Escolha uma pessoa que é próxima a você. Pode começar? Pensa aí. Duas verdades e uma mentira. Ah, você escolhe. Mas antes você vai se apresentar, né? Você vai dizer o seu nome, de onde é que você é, da cabeça. Tchau. 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 Obrigado. 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 E aí, pessoal, foi fácil? Foi. Foi fácil adivinhar? Foi. Teve alguma coisa difícil nisso aí? Não. Não? Será que a gente se apresentar com as pessoas e falar um pouco da nossa vida pode se tornar uma rotina? Será que isso é bom ou se é ruim? Será que assim a gente consegue mais clientes? Isso. Claro. Mas e se não for na área comercial? Qual será a área comercial? Se você tem mais da vida do seu cliente, fizer um pouco do quadro do cliente, você já fala só que você quer vender para a gente também. Então foi falado aqui na frente que a gente conhecer melhor o cliente é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Sim. Então por que a gente não faz mais vezes? porque a gente tem o que se chama de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É uma coisa que contaram para a gente e a gente acreditou durante muito tempo. Então eu vou contar a minha história pessoal. Minha mãe falava que o molho era feitinho, o molho de feitinho. Eu cresci com isso, o molho de feitinho. Aí um dia eu cresci e fui fazer compras e eu ouvi que o macarrão era o feitinho. Eu falei assim, mãe, olha só, você sempre falou para mim que era o molho, mas é o macarrão. Não. E minha mãe acreditava, cara. E eu passei a acreditar. Então as crenças limitantes, elas são coisas que a gente aprende que nem sempre são verdade. Só que a gente continua repetindo, a gente continua no piloto automático. E a gente fala essas mesmas coisas. Vocês já ouviram esse discurso? Os clientes não me valorizam. Ninguém paga o meu preço. Já ouviram isso? Ninguém valoriza o contador. É verdade? Olha, a crença limitante aí. Então o meu objetivo aqui é simplesmente puxar o seu tapete. E tentar te ajudar a identificar um pouco dessas crenças limitantes. Então, será que o cliente, esse teu cliente, pensa aí. Será que ele realmente enxerga o seu valor? E o que você está fazendo para ele poder enxergar o valor? Teoria da comunicação. Primeira aula. Emissor, filtro, cultura, receptor. Se a pessoa não está entendendo, o erro está em quem? No emissor. No emissor. No emissor. Ser professor é bom por conta disso, né? Porque não importa. Eu já tive professores, assim, fantásticos, PhDs e tudo mais, que muitas vezes não sabiam comunicar. Então, a arte do sucesso, ele lembra disso, passa pela comunicação. Você pode ter o melhor produto, você pode ser o melhor contador, você pode ter os cursos na NASA. Se você não souber comunicar, meu amigo e minha amiga, o teu cliente não vai perceber o valor. E a responsabilidade é de quem? É sua ou do cliente que não percebeu? É minha que estou emitindo. Agora, que tipo de comunicação eu estou mantendo? Né? Então, pensa com você aí. Não fala pra mim não, só pensa na sua cabeça. De 0 a 10, qual nota você daria pra sua comunicação? Não precisa falar pra ninguém não. Pensa aí. Então, como é que vai ser o futuro, pessoal? A China anuncia robô comercial que dispara choques. A criação consegue atingir uma velocidade de 18 km por hora. Né? Tá aqui o Robocop. Super interessante, né? Isso já tá acontecendo. O mundo consumirá o dobro de energia. Porque a gente já atingiu a marca de 7,2 bilhões de pessoas. A gente tá crescendo, tá aumentando cada vez mais. Então, a gente precisa de mais energia, né? E 46% dessa energia vem de combustíveis fósseis, né? O que praticamente inviabiliza o petróleo a longo prazo. Mesmo porque as reservas já estão diminuindo, são escassas. Pra vocês terem uma ideia, a Alemanha já é sustentável energeticamente. Porque a Alemanha, né? É um país que pensa. E a gente com esse monte de terra aí, um monte de vento. Eu moro em Cabo Frio. Só com a quantidade de sol e venda em Cabo Frio já daria pra sustentar o sudeste inteiro, né? Só que a gente continua. Pode falar. A estatística disse que o melhor lugar de instalação da Alemanha, o Brasil é o pior lugar e é melhor que o Brasil. Mas é uma outra questão. Depois a gente conversa sobre isso. Porque é questão de monopólio. Então, a produtividade por hectare também vai aumentar. Essas são projeções sobre o futuro. E a gente tem que estar antenado nisso. A questão das hortas caseiras, a alimentação saudável. A gente vê que o tempo todo a sociedade está falando sobre isso. Por quê? Qual o grande mal do século? Depressão. E a gente está passando por uma situação que a gente está sendo envenenado. O câncer, gente, é veneno, é agrotóxico que a gente consome. Então, a gente tem que pensar em maneiras de poder se desvenciar disso tudo. E a expectativa de vida pode aumentar em todo o mundo em 2030. E o que acontece com mais tecnologia? As pessoas estão vivendo mais tempo. A gente tem remédios, tem curas. Há algum tempo saiu uma reportagem, na Exame, dizendo que o homem que vai viver até 150 anos já nasceu. Então, a gente vai viver mais. E o que viver mais significa para o contador? Mais o quê? Mais trabalho e mais clientes, mais fidelização. Aquele cliente vai ficar mais tempo com você, porque você vai ficar mais tempo também. Então, eu gosto de pensar dessa forma. Eu não posso influenciar numa escala macroeconômica. A única coisa que eu posso mudar é o meu comportamento. E como eu me preparo para essas mudanças, porque isso aqui já está acontecendo. A gente tem a influência da tecnologia, cada vez mais tecnológico. Então, por exemplo, essa apresentação aqui, ela está disponível. Se você quiser depois anotar, é bit.ly barra venda seu melhor produto. Então, se você quiser acessar agora do seu celular, você pode. Se você quiser. Então, antigamente a gente tinha que trazer o pendrive. Só que em 2030, a gente já tem projeções para a internet global. Então, como é que isso impacta o contador? Como é que eu estou pensando a tecnologia no meu dia a dia? Então, aí você fala assim, ah, Felipe, você é filme futurista. Você acha que a máquina vai tomar conta? A gente vai falar sobre isso aqui. Então, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram inventadas. Cara, que barato isso. Olha, estudo da Dell Technologies, projeto impacto das novas tecnologias na sociedade até 2030. Pessoal, a gente fica na área do aplicativo. O que o Uber vende? Transporte? Serviço? O que o Uber vende, gente? Tempo. 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 Meio, Fernando. Você está falando, o próprio Bill Gates, quando saiba das garagens dele com os amigos nerds dele lá, eles falavam mesmo que quando chegou em determinado momento, que a Microsoft tinha que fazer com que os seus próprios produtos ficassem um de soveiras antes que o comércio fizesse. Então, o que está sendo falado aqui, o Anderson falou aqui o seguinte, o Bill Gates, ele já assumiu uma estratégia de fazer cada vez mais produtos para que os próprios produtos dele ficassem obsoletos, com que ele mesmo fosse concorrente. Só uma rápida notícia aqui, a própria IBM era líder no mercado de desktop. O que ela fez? Decidiu mudar e passou para o laptop. Quando chegou no laptop, o que ela fez? Decidiu sair desse mercado e foi para o mercado dos intangíveis, das soluções. Por quê? Já ouviram falar de um livro chamado Oceano Azul? O que é o Oceano Azul? O livro é bem bacana, ele se divide em duas partes. Na metade para cima é o Oceano Azul, onde só tem um tubarão. E no Oceano para baixo, o Oceano é todo vermelho e tem vários tubarões. Agora você tem que pensar em qual mercado você atua. Se é no mercado se é no mercado de Oceano Vermelho, onde todo mundo compete pelo preço, onde você é desvalorizado, onde aquelas crenças limitantes persistem, ou você decidiu subir de patamar e ir para um Oceano Azul, onde você vende tempo, confiança. Que são coisas intangíveis. Sugestão para você, porque eu também já fiz isso. Você pega todos os seus clientes ruins, que te enchem o tempo e a paciência, e você passa para outra pessoa. E você foca em ganhar mais, oferecendo produtos diferenciados. Claro que você vai ter que pensar nisso. Nos seus melhores clientes. Para que você vai ficar? Aquele cara que fica enchendo a paciência. Deixe a ele. Aquele cara que cobra demais e é difícil. Eu não sei o que acontece, né? Todo bom cobrador é mal pagador. Então, é decisão nossa. É decisão de vocês. Com quem eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com pessoas que, né? Tem que ser daqui para cima. Isso quem vai decidir vai ser o cliente ou vai ser você? Pessoal, palavra de ordem. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. As coisas só acontecem na sua vida se você se autorresponsabilizar e pagar o preço. Ah, vou diminuir um pouco a minha receita. Eu vou. Mas a longo prazo, né? A coisa vai funcionar. Então, olha só. Watson. A inteligência artificial a serviço da Polícia Federal Gaúcha. Nome do sistema da IBM. Intrangível. Se não ouviram falar do Watson ainda, vocês vão ouvir. Porque esse sistema é capaz de estudar cerca de 200 mil estudos sobre o câncer em apenas alguns segundos. Ele busca as palavras-chave, ele identifica e ele chega com as melhores soluções. Então, o Watson vai ser o nosso médico. A gente daqui a pouco não vai mais, né? Vai ter um computador, você vai botar o que você está sentindo e ele vai fazer o estudo e tudo. Então, o Watson é referência, né? Que já está ajudando a gente aqui. Agora, você imagine que um sistema desse é capaz de sintetizar e de aglomerar vários dados. Agora, o que a gente tem que pensar além disso é... Aonde o contador entra nessa história? Sei lá, o que vocês pensam? Quem é que pensa aqui que a máquina vai tomar conta e vai substituir o contador? Sinceridade. Tarefa repetitiva, sim. Tarefa repetitiva, sim. Operacionalmente. Operacionalmente, sim. Tareficamente. Ainda está longe, né? Agora, outra pergunta. Como você está capitalizando em cima disso? Dessas tarefas analíticas. As tarefas... Eu falo assim, hoje em dia, que não dá mais para você ter lista de tarefas. Você monta lá, eu tenho que fazer isso, isso, isso... Você tem que buscar o resultado. Como é que eu boto o dinheiro aqui, no meu bolso? Esse é o resultado. A lista de tarefas é uma maneira de você chegar lá. Só que a gente tem que ter em mente o quê? O resultado. E o resultado é o quê aqui? Vocês estão aqui para quê? Para tentar entender um pouco mais de venda. Como é que eu vou entrar nesse mundo cada vez mais informatizado? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso? O que eu preciso? Então, o que que fará a diferença no futuro? Todo mundo... Quem aqui... Não, faz o seguinte. Levanta o celular aí, vamos lá. Todo mundo tem celular aqui, né? Todo mundo com celular. Todo mundo. Já ouviu falar de Interlife? Não, ninguém... Então, vocês vão me falar em breve. O que que é Interlife, pessoal? É... Além da internet. Hoje em dia, já estão falando sobre a internet das coisas. A própria NBA, eles lançaram... A Liga de Basquete Americana lançou uma camisa em que você passa o seu telefone nessa camisa e o celular lê esse código e te joga vídeos desse jogador e do time. A Schneider Electric já tem um sistema que você pode, pelo celular, ver o consumo de energia e de água do prédio. Então, tem um sistema da Nike que calcula quantos passos você já deu. Então, a internet, ela está cada vez mais no nosso sistema, a ponto de virar a nossa vida. Porque, na Interlife, tudo vai estar na internet. Então, eu vou saber, por exemplo, quanto eu estou consumindo aqui, de energia. Então, as coisas vão estar cada vez mais na internet. Eu vou saber se a minha camisa está a gasto ou não, porque ela vai começar a mudar de cor. Então, e como é que isso influencia o contador? Como é que eu posso pensar... Não sei, estou viajando aqui, mas como é que eu... Que tipo de serviços eu posso oferecer para o meu cliente nesse tipo de futuro? Cada vez mais informatizado, cada vez mais tecnológico. Onde existe a Interlife. Já viram que o Itaú já tem isso, né? Você fala com o seu gerente pelo aplicativo. Será que a gente pode usar esse tipo de tecnologia? Será que isso poderia ajudar a gente de alguma forma? Já existe isso, né? Eu, por exemplo, atendo os meus clientes pelo Skype. E aqui tem o meu site para vocês depois darem uma olhada. Chama-se A Caixa de Ferramentas. Onde também tem os podcasts. Aliás, eu quero falar uma coisa sobre podcast, tá? O áudio é a mídia do futuro. O áudio é a mídia do futuro. Por quê? Porque o áudio é passivo. Quem tem iPhone aqui conhece a Siri, né? E já tem outros mecanismos da própria Google e outras empresas trabalhando em cima disso. Então, por que o áudio é o mecanismo, a mídia do futuro? Porque você pode acordar de manhã. Então, eles já estão trabalhando nisso, tá? Você vai acordar de manhã, você vai programar. Eu quero escutar uma música relaxante. Ou eu quero escutar um podcast. É engraçado porque a gente volta. A gente vai para o futuro e vai depois voltar. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai sempre escutava a CBN, né? E aí, mas o meu pai escutava aquilo tão alto, cara, que ficava com tanta raiva. E hoje também vai ser assim. Só que a gente cada vez mais... Por exemplo, eu escuto podcast praticamente todo dia. Eu estou sempre aprendendo. Você está no carro, você está aprendendo alguma coisa. Você está caminhando, você está na rua, você está aprendendo alguma coisa. Engraçado porque um amigo meu, depois que ele começou a ouvir os meus podcasts, ele começou a escutar outros também. Ele falou assim, Filipe, hoje em dia eu vou malhar que eu boto o podcast, porque eu estou aprendendo alguma coisa. Então, todo mundo está aqui, né? A grande maioria já é profissional, já atua na área. E a busca pelo conhecimento, ela é que vai fazer a grande diferença. Eu ouso dizer o seguinte, as pessoas com mais tempo hoje serão as pessoas mais prósperas amanhã. Quem tiver mais tempo hoje para poder estudar, para poder pensar nesse mundo, são as pessoas que vão ter mais sucesso amanhã. Por quê? Está todo mundo aonde? Com a cabeça enterrada no chão. Trabalho, trabalho, trabalho. As pessoas mais ricas e que comandam o mundo estão fazendo o quê? Estão tem? E pensar é um troço tão difícil, né? Será que todo mundo realmente pensa? Estou querendo que você converse com seu amigo. Levanta aí, por favor, que está todo mundo quietinho. Qual foi a última vez que você parou para pensar na sua vida? Levanta aí, galera. Vamos lá. Mas eu estou falando pensar, de relaxar, o ócio criativo. O que você fez? Comenta aí para o seu amigo. Qual foi a última vez que você relaxou para poder pensar no seu futuro? Conversa com seu amigo aí. O que você faz? O tempo que você tem, ele também não é usado na sua própria parte, ele é tão médio no seu homem. O tempo que você tem, ele também não é usado na sua própria parte, ele também não é usado na sua própria parte. O tempo que você tem, ele também não é usado na sua própria parte, ele também não é usado na sua própria parte. Foi lá, gente? Tranquilo? Todo mundo foi? Pode sentar. E aí, pessoal, me contem, o que vocês aprenderam aí? Será que o outro tem um pouco a ver com você também? Com certeza? E aí, conta pra mim, como é que foi? O que vocês aprenderam? Foi difícil, não foi difícil? Como é que está o tempo de vocês? Escasso? Escasso? Corrido? Sem tempo? Sem tempo? Sem tempo? Eu já não acho que você tem tempo. Quando você para pra você analisar, às vezes você tem até tempo de... Dentro do 24 horas você consegue arrumar tempo, mas eu acho que às vezes a gente perde tempo demais com algumas coisas... É organizar o tempo que a gente tem pra prioridade. A gente vai deixar mal aproveitado. Porque todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas. E às vezes você se pergunta... Como que o outro consegue fazer? Pro que que foi o meu tempo? É isso aí. Mas são mais reativos do que ativos. Mais reativos do que proativos. Eu, por exemplo, muitas vezes eu acabo planejando tudo que eu vou fazer. Até o móvel dentro de casa eu planejo. Às vezes durante alguns meses, né? Eu fico planejando aquilo tudo pra, de última hora, minha esposa estragar tudo. Aí eu estou sempre realizando... Tiago, eu estou sempre realizando... Estou sempre realizando os projetos dela e os meus ficam pra trás. Qual a palavrinha mágica que eu acabei de falar? Autorresponsabilidade. Então vamos lá, Tiagão. Vou te ajudar. Quero ajudar todo mundo aqui. Pessoal, sinceridade. A gente é muito desorganizado. Tempo, todos nós temos. O que que diferencia a sua vida da minha? 24 horas, né? É pra você, é pra mim. E o Bill Gates? E o Mark Zuckerberg? E as pessoas que produziram tantas coisas? Pessoal, a questão é que a gente... Eu falo por mim. Claro que a gente está aqui pra aprender a viver. Não é isso? Ou alguém aqui já sabe viver? Quem já soubesse viver não estava aqui, amigo. Estava no céu. Porque lá é o lugar das pessoas perfeitas, né? Estou pelo menos esperando um pouquinho pra depois voltar. Quando a gente está aqui pra poder aprender. Então a questão toda é a seguinte. Se eu não tenho tempo, na verdade, eu não tenho prioridades. Porque a partir do momento que eu tenho prioridades na minha vida, eu consigo alocar, eu digo não, meu amor, eu te amo. Mas eu não vou fazer isso agora não, porque eu resolvi separar esse tempo aqui pra poder fazer aquele negócio que eu falei que ia fazer tem três meses. Não vou fazer agora não. Isso pode esperar um pouquinho. Então, se vocês quiserem anotar aí, tem um teste que você faz online, tríade do tempo. Anota aí porque é bom, muito bom. Ele vai dizer qual estágio você está. O que é a tríade do tempo do Christian Barbosa? A gente tem três esferas, né? A primeira é importante. A segunda é urgente. E a terceira é circunstancial. A gente fica, né? Ou faz muito circunstancial, que é checar e-mail desnecessário, né? Ou fazer um monte de tarefas que a gente não tem que fazer. Ou então você fica socorrendo a tua mulher que quer que você vá no mercado e você não planejou. Ou as tarefas importantes. O importante é o quê pro contador trazer cliente? Dinheiro no bolso, meu amigo. É isso que é importante. Se não for isso, não faz. Se não for isso, não faz. Mas a gente faz o quê? A gente faz. Porque a gente não é organizado. E a responsabilidade de quem? É nossa ou da nossa mulher? Por mais que a gente... Né? Fala isso. Tiagão, vai por mim. Organização. Se quiser depois eu te ajudo. Tá? Voltando aqui. Pessoal, vendas online. Todos nós estamos na Interlife. Todos nós temos um telefone celular. Hoje em dia no Brasil compra-se mais pelo celular do que por um desktop, por um laptop. Tá todo mundo com celular. E onde é que o contador está? Será que o contador está no celular das pessoas? Como é que vocês vão competir? Tem que pensar nisso. Pessoal, minha vida mudou a partir do momento que eu comecei a andar de manhã. Cara, o negócio mágico. Comecei a andar de manhã. Acordei mais cedo e ia dar uma volta. Primeiro 15 minutos, depois meia hora. Hoje em dia eu fico uma, duas, três horas pensando. Cara, a quantidade de ideias que vem na minha cabeça é um negócio assim, incrível. Eu boto um podcast, eu boto uma musiquinha relaxante e vou pensar. Por quê? Quem pensa é Henriquez. Outro livro aí. Anota aí. Napoleon Hill. Esse é o must. Você tem que ler esse livro. Esse você tem que ler. Quem pensa é Henriquez. Pessoal, se vocês continuarem fazendo tudo aquilo que vocês fizeram até hoje, vocês terão os mesmos resultados. É por isso que vocês são um grupo seleto de pessoas que estão hoje aqui assistindo essa palestra. Porque vocês já estão mostrando que vocês querem uma coisa a mais. Então tem que pensar, gente. Pensar é uma raridade. A maioria das pessoas está onde? No piloto automático. E nós somos condicionados. O normal é fazer o quê? É o que está todo mundo fazendo. É reclamar que o cliente não me valoriza. É reclamar que eu não tenho cliente. Isso não traz resultado. O que traz resultado é o quê? É autorresponsabilização. Você pensar nesse novo mundo. E o que vai fazer diferença nesse futuro? Personalidade, autenticidade, singularidade. Todos vocês aqui, sem exceção alguma, possuem enormes talentos. Não um só. Vocês têm mais do que um talento. Só que o mundo lá fora está pressionando tanto vocês, né? E as crenças limitantes e tem que pagar conta e tem que fazer aquilo que aí a gente vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, quando o ambiente já está no chão. É verdade ou não é? É verdade. Sim. Mas o que a gente tem que fazer para poder mudar? Cada um tem que descobrir o seu caminho. Eu comecei a andar e posso falar que mudou a minha vida. Hoje em dia eu foco no que dá resultado. O que não dá resultado, eu terceirizo, deixa outra pessoa fazer para mim. Eu pago, mas não faz. Eu pago você para fazer isso aí. Por quê? Porque o meu tempo, a minha hora de trabalho é muito cara. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das situações que eu tive é um prazer inenarrável. Eu fui no determinado curso de inglês, porque a minha enteada fazia esse curso. E aí eu falei da minha experiência, que eu morei sete anos em Nova Iorque, eu fiz faculdade lá, fiz mestrado lá, trabalhei na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, também na ONU. Tive uma experiência bacana. Eu voltei ao Brasil em 2008, e aí comecei a dar aula de administração, dei aula durante cinco anos, em vários cursos, depois eu abri o meu próprio negócio, e eu comecei a falar com essa pessoa. E aí um dos prazeres fantásticos, cara, que, nossa, muito bom. O dono do curso me perguntou, por que você não vem aqui dar aula aqui para a gente? O que eu respondi para ele? Na lata, assim, você não pode me pagar. Eu sou muito caro. Caro e que ele é muito bom. Mas por quê? Porque o que eu construí, né, quem é professor aqui? Quem é professor aqui sabe? Cara, é duro você estudar, você trabalhar, você se empenhar num país que não te dá valor. Mas quem tem que me dar valor sou eu. Não tenho que esperar a sociedade me dar valor. Vocês não têm que esperar o cliente dar valor para vocês, não. Vocês têm que ser proativos. Eu tenho que acessar, fazer uma pesquisa de mercado. Então anota, já está anotando? Pesquisa de mercado é onde você vai tirar o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas os seus clientes, eles querem alguma coisa de você. Então você tem que perguntar, você tem que ser proativo. Cara, o que está acontecendo aí? Como é que eu posso te ajudar? Eu vi que você tem essa demanda aqui, olha, como é que a gente pode fazer aqui? Então você tem que pensar em formas diferentes, por quê? Você tem uma personalidade que não existe igual. Eu falo, arrepio, tá? Vocês são autênticos, vocês têm uma singularidade. Cada um aqui é especial e traz experiências magníficas. Só que, enquanto vocês ficarem agindo de maneira passiva, nada vai acontecer, meu amigo. Não vai cair uma bolsa de dinheiro no teu colo, não. A gente tem que ser proativo, tem que atacar. Você tem que atacar, você tem que vender, você tem que se apresentar. Então uma das coisas que eu sugiro que vocês façam é pelo menos uma vez por mês participar de um evento de networking. Vai em algum evento, vai em um evento que não é da tua área. Vai em algum evento, escolhe. A gente tem que saber o poder do networking. Quem você conhece é mais importante às vezes do que o que você conhece. Você pode saber de tudo. Você pode ser o melhor contador da galáxia. Fez um curso na NASA lá. Só que aí vem uma pessoa que sabe muito menos do que você, mas que sabe comunicar. Que sabe passar, identificar e atrair o cliente. O que você... Ih, caramba, essa aqui é boa. Todo mundo de pé, vamos lá. Aqui é assim, ninguém dorme. O que você deixou de ser quando cresceu? Que pergunta, olha. O que você deixou... Não, o que você... Não, é aqui. O que você deixou de ser quando cresceu? Entenderam a pergunta? Tá, mas além disso. Quando você era... Vou traduzir. Quando você era criança, você era de uma maneira. A, B, C, D. Só que aí você cresceu, você deixou de ser assim. Entendeu? E aí? Conversa com a outra pessoa. Vamos lá. A, B, C, D. A, B. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Obrigado. 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 Seu músico maneiro? Qual semana? Ah, bacana, bacana. É, mas é escolha, né? Não. É, é, é. Mas olha só, o Anderson está dizendo aqui que ele tem, hoje, menos tempo, né? Porque quando ele era criança, ele tinha mais tempo. Mas será que isso pode ser uma coisa positiva? Pode. Sim. Como? Está produzindo mais, né? Está produzindo mais, né? É. Estou fazendo mais. É. Tá, obrigado. É, que mais? Todo mundo está quietinho. Tem gente que não falou ainda. Vamos lá! Eu acho que sou mais responsável. É. É. Bacana, bacana. Por quê? Outra cabeça. Outra cabeça. Quando eu era bem mais jovem, eu tinha uma meta, e eu queria alcançar a minha meta, enquanto eu tinha a minha frente, a minha frente, a minha frente, a minha frente. Um trator. Eu tinha uma meta, eu não tinha uma meta. Mas você atropela tanto, né? Criatividade, né? A criança era mais criativa do que ela tinha tempo, entendeu? Ela não tinha tantos problemas, como você falou. O mundo força, né? Tudo força a gente a se moldar, a ser recargo, a ser responsável. E a criança não. Então o tempo dela era para pensar, era para brincar, era para se estudar dentro de criar. E isso a gente perde. Pode ser importante para a gente? Muito. Todo mundo aqui concorda? Criatividade sim. Criatividade sim. É bom. Você é criativo. É. Eu tenho ousadito mesmo. Eu tenho essa animada de ser alguém que comece a frente. Todo mundo conhece o Messi, né? O Messi tem um grau de autismo, né, gente? Eu tenho certeza. O que é que ele consegue ser um dos melhores do mundo? Porque ele não escuta ninguém. Quer dizer, não é que ele não escuta ninguém. Você sabe o que é o autismo, na verdade, né? Ele viveu no mundo dele. O autista, por exemplo, eu estou aqui. Se vem um ser humano, eu identifico um ser humano e eu paro, porque eu vou prestar atenção no ser humano. O autista não reconhece o ser humano. Para ele são tudo coisas. Então não tem distinção. Por isso que ele não presta atenção em ninguém, né? Ele tem dificuldade nisso. Então o Messi, o próprio Ronaldo, se você presta atenção no Ronaldo correndo, ele bota a mãozinha assim, ele faz umas caretas. O Ronaldo também tem um grau de autismo. É bem baixo, mas ele tem. Quer dizer, que ele não escuta. E por que você está escutando os outros, então? O que você pode fazer da sua vida que você está dando tantos ouvidos às vozes da sociedade, essas crenças limitantes? Por que, gente? Sem ousadia, a gente não vai a lugar nenhum. É, mas a gente tem pessoas que acabam sendo formatadas, que elas seguem aquele padrão, né? Tem alguém que se obriga a seguir um padrão. Escola, faculdade, empresa, casamento. Aí o cara fala assim, não, não posso mudar de país porque eu tenho família. Covarde. Covarde. Se tem oportunidade, vai. Não bota culpa no teu filho, cara. Isso é crueldade. Eu tenho um ex-chefe meu, morro, 30 anos. Tenho dois filhos, um filho que vai fazer 18 anos. O outro estava pequenininho. E ele trabalhava junto com a gente. E ele viu uma oportunidade lá pela família da esposa. E ele foi para lá. Atualmente, ele está meio que comunical. Mas, assim, ele saiu da administrativa, saiu dessa área toda. E agora ele está aprendendo um idioma novo. Ele está fazendo aulas particulares de inglês, está nos Estados Unidos. E ele está estudando para ser empreseiro lá. Ele quer construir o negócio dele lá. Eu achei, assim, super ousado. Porque ele foi... Cuidado com esse cara, porque ele vai longe. Depois vão dizer que foi sorte. Pô, esse cara deu uma sorte. Foi lá, pô, arrebentou. E aqui no Brasil, ele era o nosso supervisor e ainda tinha uma empresa ainda, junto com a esposa, de produtos de informática, né? Para virar para o Brasil, mas aí ele acabou vendo que não estava dando certo. Ele fechou e foi lá. Já está uns dois anos lá. E vai dar certo, sabe por quê? Porque ele queimou um barco. O que os vikings faziam quando eles conquistavam o território? Primeira coisa que eles faziam, queima essa porcaria desse barco. Que eu não vou voltar. Se você queimar teu barco, você não pode voltar. Para a casa da mamãe. Você não pode voltar, amigo. Você tem que dar certo. E aí você conhece o seu outro eu. Todos vocês têm. Eu tenho, todo mundo tem o outro eu. Que é o quê? É a águia. E aí, meu irmão, não tem brincadeira. Eu vou para dentro. E aí é a trator, né? Então eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez um mendigo. Um mendigo que vai ter uns 12, 13 anos. E assim como todo mendigo jovem, ele durante o dia trabalhava e à noite ele ia para aquele lugarzinho dele lá. E aí ele foi percebendo que toda vez que ele voltava para casa, ele percebeu que ele tinha menos coisas. Ele começou a ficar intrigado. Ele falou assim, poxa, sou um mendigo, estou aqui trabalhando para caramba. Chego aqui para deitar e dormir. Cadê minhas coisas? Aí ele teve uma ideia, falou, já sei, vou sair mais cedo e vou pegar esse ladrão. Quando ele chegou lá, quem é que estava lá esperando ele? Um ratinho. Pô, ratinho, está de brincadeira, né? Vou aqui coletar as minhas coisinhas, o meu dinheirinho, guardo tudo aqui e você vai e pega tudo de mim? Poxa, eu sou um mendigo. Já estou numa situação difícil. E o ratinho falou, pois é, você não pode ter mais do que oito itens. Como assim? Quem te falou isso? A lei é essa, você não pode ter mais de oito itens. Se você tiver mais, eu vou pegar de você. Mas quem te falou isso, ratinho? Vai perguntar para o Buda. Como assim perguntar para o Buda? Não, porque o Buda sabe de tudo. Vai perguntar para ele. Caramba, vou ter que ir atrás desse cara. Lá foi um mendiguinho atrás do Buda. Ele perguntou, mais ou menos ali, umas três cidades depois, você sobe e desce, papapá, eu mato para ele. E o garotinho foi. Na primeira noite que eu já estava cansado já, com muita fome, bater numa porta. Dá licença, eu estou muito cansado, eu tenho que descansar um pouco, porque eu estou atrás do Buda. Como a senhora vê, eu sou um mendigo, estou aqui querendo saber por que as coisas acontecem comigo. Porque tudo só acontece comigo. Eu não consigo progredir, eu não consigo ir para frente a essa dificuldade. Eu tenho uma porca no ratinho que rouba tudo que é meu. Olha, meu filho, tudo bem, você pode entrar, toma aqui, né, uma comidinha. Mas me faz um favor, eu tenho uma filha que tem um problema. Ela não fala. Ela tem mais ou menos a sua idade. Você vai, o Buda, pergunta para ele, como é que a minha filha volta a falar? Por favor, pelo amor de Deus, faz isso. Tá bom, pode deixar. E aí ele prosseguiu, continuou a jornada. Aí chegou numa montanha muito grande. E aí, lá em cima, quem ele encontra? Um sábio. Um sábio estava com uma bengala. Já muito velhinho. Oi sábio, tudo bem? Como é que eu encontro o Buda? O sábio falou, olha meu filho, eu já estou aqui há mais de mil anos, só eu ia ser bengala. Eu quero me elevar, eu quero descobrir a espiritualidade, eu quero partir desse mundo, porque eu já aprendi tudo o que eu tinha que aprender. É mais ou menos por ali, mas você me faz um favor? Você quer mudar para o Buda, como é que eu consigo acender? Porque eu já não aguento isso aqui, eu quero me elevar espiritualmente. E aí o garoto falou assim, não, tudo bem. Aí por ali, e ele foi. Aí, né, desceu aquela montanha, chegou lá embaixo, tinha um lago. E aí ele sabia que depois daquele lago, que ele ia encontrar o Buda. E ele falou assim, caramba, como é que eu faço agora? E era tudo rochoso em volta, né? E ele não tinha para onde ir, começou a rezar. Por favor, manda alguém, manda alguém, manda alguém. Eis que surge no lago uma tartaruga gigante. Ele falou, caramba, eu rezei e você veio. A tartaruga, o que você quer, menino? Olha, eu quero conhecer o Buda. Por quê? Conta a minha história de novo, né? Aí a tartaruga falou assim, olha só, eu te ajudo, porque o Buda fica logo ali. Você tem que atravessar o lago. Você sobe aqui nas minhas costas, no meu casco. Ah, tudo bem, mas ó, você tem que perguntar, por que eu não consigo virar dragão? Eu já estou aqui há 500 anos. Caramba, é uma dificuldade, eu tenho que virar dragão. Eu não quero voar, cara, eu não aguento mais esse casco aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. O garoto, não, tudo bem. Aí ele atravessou, chegou lá. Ai, caramba, Buda, cheguei. Ainda bem. Aí o Buda falou assim, você tem direito a três perguntas. Como assim? Três perguntas? Três perguntas. Nem mais, nem menos. Aí o garoto pensou assim, poxa, eu sou só um mendigo. Eu sou muito novo. Eu não tenho nada. Tem uma garota que não fala. Está muito pior que eu, né? Eu pelo menos falo. Tem um sábio que está mil anos tentando evoluir. Coitado, tem mil anos que ele está ali. Agora, tem uma tartaruga que está há 500 anos. E eu sou só um mendigo. E aí ele perguntou. Buda, como é que a garota faz para falar? Aí Buda falou, olha, quando ela encontrar o amor da vida dela, ela vai falar. Obrigado. Como é que o sábio faz para poder se elevar? Ele tem que deixar a bengala de lado. Ai, tá bom. E agora, como é que a tartaruga faz para vir a dragão? Ela tem que sair do casco. Para poder abrir as asas. Muito obrigado. Mas eu posso... Não, não pode. Já perguntou três. Próximo. E aí ele desceu. Chegou na tartaruga. A tartaruga, o negócio é o seguinte. Basta você sair do seu casco que você vai abrir as asas. Aí a tartaruga saiu daquele casco que ela estava há 500 anos ali, parada naquela zona de comporto. Saiu, abriu as asas. Virou um dragão, caramba. E aí voltou e falou assim, olha só. Durante 500 anos eu andei nesse fundo dessa lagoa e coletei várias pérolas preciosas. Elas estão todas ali dentro do meu casco. Fica para você. Agora eu falei, caraca. Olha quanto dinheiro, olha quantas pedras preciosas. Aí voltou. Chegou lá no sábio e falou assim, sábio, o negócio é o seguinte, você tem que largar essa bengala aí, cara. Porque a hora que você largar, você vai evoluir. Aí o sábio pegou a bengala e jogou. E aí ele começou a evoluir. Aí começou a subir. Aí foi embora. Aí veio uma voz. Meu filho, toda a minha sabedoria eu vou ter neste livro. Fica para você. Aí você, caraca, dinheiro e sabedoria, cara. Que maneiro. Aí voltou. Chegou lá na casa, bateu a porta. Aí a mãe dele, ô meu filho, você voltou. Minha filha está logo ali. Vai lá falar com ela. É, eu já sei o que ela tem que fazer. Aí quando ele abriu a porta, ela falou assim, para você que estava aqui semana passada? Então, o que essa história conta para a gente? Que quando a gente sai da zona de conforto, do nosso casco, que já está ali nas nossas crenças limitantes, que a gente, né, que a sociedade, não, fica aqui, padrãozinho, continua fazendo, não é o que você está fazendo, padrãozinho, né? Feijão com arroz. Quando a gente larga a nossa bengala, né, que a gente começa a olhar para a gente mesmo e ver o que está errado, porque, não se enganem, a autorresponsabilidade. Não é a tua esposa, não são os teus filhos. É você. Sou eu. A gente tem que olhar para dentro o tempo inteiro. Por que as pessoas não enxergam o meu valor? O que eu estou projetando para as pessoas? Por que as pessoas não querem me contratar? O que eu estou fazendo para isso acontecer? Porque não é ninguém, não, meu amigo. É você. E aí, uma outra lição. Quando a gente abdica do que seria bom para a gente em prol do outro, Deus abençoa, né? Então, muitas vezes, ele fez um julgamento de valor ali. Poxa, os outros precisavam mais do que eu. Então, eu vou abdicar da minha parte. Deus sempre abençoa, meu amigo. Fechou uma porta aqui, abriu outra porta ali. E isso não muda. Nunca mudou. Só que a gente tem o ego, né? Você quer porque você quer. Você quer estar certo. Você quer estar certo, só que não é ali, filhota. Não é ali, não. Você tem que ver o que eu falei, né? Olha para mim. Tu sabe. Eu não sei, cara. Eu tenho essas coisas. Eu não sei explicar, não. Ok. Mas como eu otimizo as minhas habilidades? Como é que eu vou trabalhar as minhas habilidades? A questão aqui que eu já falei do Fetutine, né? Primeiro, para otimizar as minhas habilidades, eu tenho que entender quais são as minhas crenças limitantes. O que eu tenho a pensar na linguagem? Se vocês estudarem um pouco de PNL, vocês vão entender isso. Toda vez que eu falo alguma coisa, isso é um reflexo da maneira que eu penso. Então, se eu continuar falando que as pessoas não me valorizam, ah, porque o creche não paga, ah, porque eu não consigo serviço. Você só está repetindo, você está no mesmo casco. Está repetindo o que está todo mundo já repetindo. Então, isso não dá certo. A gente tem que pensar diferente. Certo, Rafa? Certo. E o taxista? Eu te ensino a bacana também. O cara chegou no táxi, eu estou no táxi. Oi, tudo bem? Boa tarde. Ah, boa tarde. O senhor aceita um suco de laranja? Como assim? É, tem suco de laranja, tem refrigerante, tem água. Aí, o passageiro falou. Esse cara está de sacanagem, né? Suco de laranja? Tá bom. O cara pegou o suco de laranja. Você tem suco de laranja aí? Tem. Você quer com gelo ou sem gelo? Está de sacanagem, né? Pegadinho. Tem gelo aqui, o cara abriu o golezinho e pegou. Ah, se o senhor quiser também, o seu lado direito tem aqui a lista de estações. O senhor prefere o jornal do Brasil ou o Globo? Ah, também tem a senha do Wi-Fi. Se o senhor quiser carregar o seu celular, também está aqui, tá? Só o senhor. O cara falou assim, vem cá, é sempre assim ou é só comigo? Não, olha só, porque na verdade, já tem dois anos que eu deixei de ser pato. E o virei águia, né? Porque o pato, ele só reclama. O pato é barulhento. O pato enche o saco. Ele só reclama. Não, porque o governo. Não, porque o imposto. Não, porque o empresário não entende. Não, porque... Isso não adianta, meu amigo. O que ele decidiu fazer? Virou águia. Ele acendeu. Ele começou a olhar de cima. E ele falou assim, olha, hoje em dia, eu tenho, na verdade, são cinco táxis. Eu também estou começando uma flota de caminhões agora. É muito pequena, mas estou progredindo. Eu sou o meu último passageiro. Depois eu vou para casa e vou realmente... Porque hoje é o dia de fazer as contas, né? Eu tenho que ver o que entrou, o que saiu. E eu vou caminhando devagarinho. Mas o mais importante é que eu decidi virar águia. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Quando é que vocês vão decidir virar águias? E aí? Se diferenciar. Ah, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que encontrar tempo, tem que organizar melhor o tempo, tem que parar de reclamar. A gente vive numa era, pessoal, que não existe mais espaço para reclamação. Não existe mais paciência para isso. O que existe é tempo para ganhar dinheiro. E tem dinheiro para caramba aí. Não adianta que você não vá mentir para mim, meu amigo. Dinheiro existe. Três coisas são abundantes na face da Terra. Sempre foram e sempre serão. Primeiro, problemas. No Brasil tem um monte, né? Sempre tem problema. Depois, oportunidades. Sempre tem oportunidade. Vocês estão aqui, é uma oportunidade. Espero estar contribuindo um pouquinho mais. E dinheiro. Sempre existe dinheiro. Isso são crenças limitantes. Eu ouvi uma frase que eu achei o máximo. Problemas são oportunidades com roupa de trabalho. Problemas são oportunidades com roupa de trabalho. Cara, achei essa frase assim. Quer que eu repita de novo? Problemas são oportunidades com roupa de trabalho. Então, pensa aí. Vou te ajudar. O que você vai fazer? No seu escritório, no seu trabalho. Você vai identificar quem são... Se você tiver dez clientes, ótimo. Se você tiver menos, não tem problema. Quem são os seus dez melhores clientes? E você vai focar neles. Você vai focar e identificar que tipo de produto ou serviço você pode oferecer para esse cliente que já está contigo há bastante tempo. Que já é fiel. Eu não sei o que é. Mas você tem que pensar nisso. O que você pode pesquisar? O que você pode perguntar para ele? O que você pode investigar? Como é que você pode trazer mais valor para ele? Ontem, eu moro em Cabo Frio, né? Eu vim para cá, para a casa da minha tia, encontrei um... Peguei um Uber, peguei um rapaz, carro que estava dirigindo, a gente começou a conversar e tal. E aí, eu comecei a falar com ele e ele me contou que já estava no segundo carro que ele tinha comprado, que ele estava dirigindo, que as pessoas tinham muita confiança nele. Que ele tem clientes que às vezes ligam para ele, para pegar o filho na escola, para levar documentos. E aí, ele falou para mim, rapaz, o Uber agora é só em segundo plano, porque eu já passei a pegar os meus clientes particulares. Aí, eu falei assim, então qual é o seu negócio? É importante isso, a gente tem que saber qual é o negócio que a gente está, né? Aí, ele falou assim, eu sou motorista. Eu falei assim, não, o seu negócio é confiança. O seu negócio é confiança. Então, as pessoas confiam em vocês. Quais ideias criativas? Eu tenho que voltar a ser criança, né? Eu tenho que pensar, por quê? Criança não tem limite. Só que o adulto fica chato. A gente não fica chato? A gente fica assim, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não pode. Pô, calma aí, cara, deixa eu falar, a criança dentro de você está assim. Cara, você já pensou nisso? Pode ser assim, assim, assim. Aí, o adulto, ah, isso não vai dar certo. Você nunca vai dar dinheiro assim. Cara, deixa a criança dentro de você falar mais alto. Pensa em oportunidades e tudo são oportunidades. Cada contato que eu tenho é uma oportunidade. Por isso que essa palestra aqui, ela provavelmente é diferente das outras, porque vocês levantaram, né? Um monte de vezes, porque pra acostumar o quê? A atacar. Você tem que atacar o tempo todo. Cara, eu tava no Uber. E já tava atacando. E já peguei o telefone do cara. Não, me passa o telefone aqui que eu vou te ajudar. O tempo todo, o tempo todo. Tô no elevador, né? Conversa de elevador. Eu tô atacando o tempo todo. Eu tô olhando, tô atacando, tô atacando, tô atacando. Por quê? Porque essa é a frequência, essa é a vibração. Então, a gente também pode fazer isso. Então, como eu transformo a minha realidade? Comece focando nos seus pontos positivos, nas suas qualidades. Infelizmente, na escola, a gente aprende o contrário. Cara, eu sempre tive... Quem aqui teve dificuldade em química? Seja honesto. Cara, eu tive uma dificuldade em química. Nossa! Agora, por que que eu tenho que realmente saber a química, sabe? E, às vezes, daquela maneira que foi ensinada, eu não captei. Porque o professor, ele tem uma didática, só que ele não consegue alcançar todo mundo. Na neurociência, a gente estuda. Você pode ser sensitivo, auditivo ou visual. E todos nós aprendemos dessas três maneiras. Só que você tem uma predominante. Você pode ser o visual, você pode ser o auditivo ou o sinestésico. Toque, experiência, fazer. Então, às vezes, o professor passou de uma maneira para mim que não era o meu predominante. Então, por que que eu tenho que focar em química? Eu tenho que ser bom? Eu tenho que utilizar as minhas forças? Se eu sou uma pessoa que penso razoavelmente bem, se eu falo bem, se eu faço networking bem, eu tenho que focar nisso. Então, cada um de vocês tem que pensar a mesma coisa. Mas é o que que você faz? Você vai fazer o trabalho que é o trabalho que você pode terceirizar. Porque você quer fazer aquele trabalho porque você foca no que vai te dar mais resultado e naquilo que você é bom. Se você é bom músico, o cara vai fazer isso. A gente tem que focar no que a gente gosta de fazer, no que a gente já faz bem. E, obviamente, isso não te impede de descobrir uma outra habilidade. Mas é claro que se você focar no positivo, aquilo vai crescer. Se você focar no negativo, você... O que é melhor? Se eu mede a seis em tudo, que é isso que a porcaria da escola nos ensina, né? Seja a média em tudo. Ou você vai ser excelente em português. Sempre que eu vou em português. Cara, foca no português. Porque tudo bem. Química, você tem que saber... Mas eu estou revendo isso agora. Você vai ter as prioritárias. Graças a Deus, eu estou evoluindo. Eu estou pensando em esforço no Brasil. Você vai focar naquilo que você realmente quer, que vai ser a sua carreira. E o outro você não vai mais reprovar. Química, cara. Então, olha só. Para a gente vender melhor. A gente falou sobre crianças limitantes. A gente falou aqui sobre sair desse casco de tartaruga que todos nós temos. A gente falou sobre isolar essa bengala que a gente acumula. Porque sempre tem a bengala. Aí o cara, não, não vou porque tem a bengala aqui. Não, porque minha mulher não há. Porque eu tenho filho. Porque é meu amigo. É você. É você que tem que decidir. Então, conheça a ti mesmo. Isso aqui é fundamental. O autoconhecimento é o primeiro passo para a evolução. O autoconhecimento é o primeiro passo para a evolução. Sabe aquele tempo que você falou que ia reservar? Para você? Para você pensar. Você tem que se conhecer melhor. Sabe o que significa meditar? Me... Meditar. Me falar. Hoje, você escuta todo mundo. Você escuta o cliente, você escuta a esposa, você escuta o filho, você escuta a sociedade, você escuta os jornais. Só que você não se escuta. Hoje em dia, vários estudos da neurociência e também vários livros falam disso. Que as pessoas de alta performance, elas meditam. Tem que ter um tempinho para meditar. E se você disser para mim que você não tem 10 minutos no dia, logo assim que você acorda para pensar em você e ouvir a você mesmo, cara, tem algum problema. Tem algum problema sério que são as crianças limitantes. O que você é capaz de fazer? O impossível. O impossível. Você não tem ideia, cara. Você não tem ideia do que vocês são capazes de fazer. Vocês não têm ideia. Mas por quê? Estou ouvindo as pessoas erradas. Aproxime-se dos especialistas. Caramba! Eu gosto de música, eu quero investir nisso. Anderson, né? Tem que colar com o Anderson. Poxa, olha aqui, dentro dessa sala. Quanto know-how existe aqui, pessoal? Quanto conteúdo existe aqui? Quando eu estava em Nova York, que eu terminei o mestrado, em administração pública, eu colhei com os professores. E eu enchi o saco deles, cara. Aí eu consegui com que um professor me levasse para uma palestra lá no University Club. Um dos lugares mais fantásticos. Você pode ir. E aí tinha uma palestra lá com a Armini Fraga. Eu sentei do lado da Zéia e a Cardoso de Mello. Eu, tinha acabado de sair do negócio, estava lá colado. Caramba! Caramba! Não é só, gente. Tem que colar com os professores. Os conselheiros estão aí, ó. Gente, o saco deles. Tem que sugar. Mas olha só. É sugar até o talo. Tem que querer, meu amigo. É a águia. Tem que querer. E vou te falar. Se vocês têm vontade de aprender, os professores têm o triplo da vontade de ensinar. Porque todo professor, e eu sou professor, eu sei disso. Cara, é prazeroso. É a cachaça. É uma cachaça. É a cachaça. Você quer ajudar, cara, vai. Vai. É assim, ó. Fala com esse. Então, a gente tem que colar em quem sabe mais do que a gente. Eu quero ser o cara mais burro da mesa. Eu quero ser o cara mais ignorante daquela mesa. O que adianta eu ser o melhor da mesa? O que vai estar me agregando? Eu não estou falando pra você ser elitista. Claro que na vida você passa por momentos que você tem que aprender, momentos que você tem que ensinar. Sempre que a gente pode, a gente tem que aprender e ensinar. Fazer os dois. Mas eu estou falando aqui da ascensão. Então, eu tenho que buscar pessoas que têm conhecimentos diferentes dos meus. O que acontece quando eu falo demais? Quando eu chego numa mesa e começo a falar? Eu estou trazendo alguma coisa pra mim? Zero. E por que eu vou falar tanto assim? Eu tenho que falar e deixar outra pessoa falar. Fala aí pra mim. Conta sua história. Por quê? Porque eu quero aprender. Dê-se o especialista falar. Cola com os professores. Cola com os conselheiros aqui. Todo mundo estava na reunião lá em cima. Todo mundo assim, nossa. Pensando, cara. Quais os caminhos. São pessoas de altíssimo gabarito. Doidas pra passar o conhecimento pra vocês. Tem que colar, meu amigo. Tem que chegar junto. Pô, vão tomar um café. Pô, vem aqui. Pô, Luiz Antônio. Eu estou pensando em um negócio aqui e tal, tal, tal. E é assim que é. Tem que estar junto. Planeje seu pitch de vendas. O que é um pitch de vendas? É a conversa de elevador. Se você tem um minuto. Lembra do atacar, atacar, atacar o tempo todo? Essa é a mentalidade, meu amigo. Você tem que sair de casa. Então você vai fazer o seguinte. A partir de hoje. Você vai sair de casa. Você tem vários chapéus imaginários. Vários chapéus. Você saiu de casa. Você botou o teu chapéu do vendedor. O contador vendedor. Aquele cara que é... Aquele cara de sucesso. Você botou o chapéu. Acabou, irmão. Botou o chapéu é atacar o tempo todo. Aí quando você chega em casa, você vai e tira aquele chapéu. Aí bota o chapéu do marido. Bota o chapéu da esposa, do pai, da mãe. Mas quando você sair de casa de manhã, por favor, bota o chapéu do contador vendedor. Você tem que vender o seu melhor produto. Você tem que vender o seu melhor produto. Que não é um software. Que não é uma planilha. Que é o quê? Potencialidade. Autenticidade. Singularidade. Confiança. Tempo. Praticidade. Sim ou não? Sim. Ofereça algo de valor. Você tem que oferecer algo que realmente o teu cliente identifique como... Cara, tem um valor. O nosso maior erro é oferecer aquilo que a gente pensa que tem valor. Não. O cliente precisa disso. Não precisa. Você tem que perguntar pra ele o que ele precisa. Como é que você vai adivinhar o que ele quer? Você tem que perguntar pra ele o que ele quer. O que ele traria mais valor pra você e pra sua empresa? Tem que perguntar pra ele. Mas não. Você acha na sua cabeça que aquilo é bom pra ele. Às vezes ele tá precisando de uma coisa que é tão simples. Que, nossa, isso faria uma diferença pra mim, assim, enorme. Só que você tem que perguntar pra ele. Não adianta você chutar da sua cabeça. Aqui tem o curso, né? O meu curso da caixa de ferramentas. Que tem um e-book com as 17 dicas para o seu negócio. Que é muito bacana. Tem vários podcasts. A áudio é a mídia do futuro. Você tá em casa, tá lá fazendo a sua comidinha. Vai escutar um podcast. Vai aprender alguma coisa diferente. São vários cursos dentro de uma caixa só. São as ferramentas de mentalidade vencedora. Pra você passar a chavinha aqui, né? De funcionário pra dono de negócio. Descobrindo o meu negócio é um curso gratuito. Que você faz com várias dicas pra você se conhecer melhor, tá? Esse curso aqui tá gratuito. Descobrindo o meu negócio. Tem o curso de recrutamento e seleção. Tem o curso de implementação de empreendimentos com engenharia arquiteto. O curso de estratégia empresarial, que é muito bacana. Você tem que saber pra onde você tá indo, né? Tem que saber. Tem que ter um objetivo. Segurança do trabalhador, direito do trabalho e atendimento ao cliente, né? Aqui tá o nosso Facebook. A caixa de ferramentas. Tô sempre postando vídeos. Esse mês é um mês especial que é o mês da mulher. Então, tô postando várias dicas, tá? Para as mulheres. E a caixadeferramentas.com.br. Guarde este nome. Ah! Será que o óleo tá funcionando? Acho que o óleo tá funcionando. Cara, tem um vídeo muito bacana. Olha esse vídeo. O que significa ser Superman hoje em dia? Há momentos em nossas vidas em que nos perguntamos se viveremos dias melhores. Esperamos por um salvador. Alguém que resolva todos os problemas e nos mantenha fácil. Todos querem ser super, cortar o céu ao meio como um raio, refletir balas e banir o mal. Todos querem ser onipresentes, indestrutíveis, salvar a humanidade. Mas o que significa salvar a humanidade? De que a humanidade precisa ser salva? A raça humana vive sua fase mais sombria. As pessoas são consumidas pelo ego. O mundo está de ponta cabeça, afogado em ganância, em guerras por poder, perdido. O respeito e a compaixão caíram no esquecimento. Enquanto a esperança, que sempre prevaleceu, agora jaz-se em uma cadeira de rodas. E não parece ter fim. Continuamos lutando dia após dia, aprisionados nesta fria fortaleza da solidão, sustentada por nós mesmos. Juntando os estilhaços de nossas vidas e realidades egoístas. Feitos reféns de nossas fraquezas. Nossa própria criptonita. O que verdadeiramente significa ser Superman hoje. Para uns, significa ter tanto quanto o dinheiro puder comprar. Para outros, controlar pessoas. Como brinquedos. Ou simplesmente estar acima de tudo e todos. Custe o que custar. E se bastasse ser apenas humano? Ser super é abrir mão da vaidade e do orgulho. É enxergar através do próximo para perceber suas necessidades. É compreender que juntos somos um. Um só clamor. Uma só força. Uma só alma. Eu não desisti de você. Não desisti de nós. Ainda quero realizar o impossível. Quero me levantar. Para que você me reconheça. Eu estou aqui. Dentro de você. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para bater uma... É, fica em pé aí, fica em pé aí. Por favor. Cadê eu? Cadê eu? Observa aí. Olha aí. Vai, galera. A palhora vizal. A gente vai aqui te silhoum dimensional. Valeu, gente. Aplausos. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.